Boa noite. Desde 1972, ele ocupa uma cadeira na Câmara Municipal de Porto Alegre. Na última eleição, foi novamente eleito vereador da capital gaúcha e, dessa vez, garante que será a última das oito oportunidades em que concorreu a um mandato. O vereador Reginaldo Pujol é o entrevistado do nosso programa de hoje. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Lucas Rivas, repórter da Rádio Guaíba, Rafael Dreyer, chefe de produção do SBT Rio Grande do Sul, e Bruna Subtits, repórter de política do Jornal do Comércio. Vereador, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Olha, a alegria é minha, né? Ainda mais se o objetivo que já me foi colocado a respeito da nossa entrevista, que seria um bate-papo a respeito do período em que eu, desde 1972, vim participando da vida pública do Estado. Pois é, são quase cinco décadas, né, vereador? É, e até me permita dizer que, em verdade, por nove vezes eu concorrei a vereador. Em todas elas, ou eu me elegi, ou fiquei na primeira suplência e acabei assumindo o mandato. E, como tu bem afirmaste, comecei em 72, e isso me faz, olhando esse trio maravilhoso aqui, da Bruna, do Lucas, do Rafael, me lembrar de como as coisas começaram, tá? E isso, diz que é, com o tempo, e eu espero que vocês vivam essa experiência que eu vivo hoje, a gente vai ficando nostálgico, saudosista. Agora, fofo. Eu olho para a Bruna, que é do Jornal do Comércio, um órgão que eu tenho muito apreço, especialmente porque é a melhor cobertura política dos trabalhos da Câmara de Vereadores, sabidamente é feito pelo Jornal do Comércio. Em detrimento dos outros, que alguns que simplesmente noticiam as coisas complicadas que acontecem na Câmara, mas nada de muito especial. Então, ouvindo a Bruna, me lembro do Jornal do Comércio da Dona Zilá, que era a grande condutora do jornal, seus filhos, etc. E que eu, de fato, tinha muito apreço por ela. Inclusive, construí, na minha passada pelo Damabe, uma das passadas construiu um conjunto habitacional aqui, ali na Zona Norte de Porto Alegre, que tem o nome de Jornal Jago, numa homenagem ao fundador do Jornal do Comércio. O pessoal da SBT aqui, a lembrança do Bardão Artartarotti, do delegado que foi meu colega de faculdade, depois fui encontrar ele como advogado do Jair Os Associados, do pai do Fernando Ernesto, o Sr. Ernesto Correia. Tive belos contatos com ele. O Milquia de Strick, que era, na ocasião, o mais atilado, o clonista esportivo. Você foi lá na nossa Goeba, lá na Casa da Juno, do Flávio Alcaraz Gomes, e o fim de tantos outros. Mas, sabidamente, aqui nesse prédio, onde, no passado, os Jair Os Associados com o Sr. Canal 5 iniciaram a vida da televisão no Rio Grande do Sul, eu quero dizer que o que mais me gratifica desse meu longo estado na vida pública é ter feito uma coisa que eu gostei de fazer. Eu tive uma chance, uma ocasião, e eu confesso que uma frustração que eu tive é que eu concorria a deputado estadual para ser concorrente. E, na ocasião, o meu amigo Sérgio Zambiase deputava na vida pública, fazia 360 mil votos como candidato a deputado estadual. Imagina, naquela época, o eleitorado devia ser a metade de hoje, isso era, no mínimo, 500, 600 mil votos. Que ano isso, vereador? Isso na eleição da Constituinte, em 1986. Na mesma ocasião, eu fiz 12 ou 13 mil votos, fiquei de suplente de deputado, e me fiquei forçado. Digo, olha, vou deixar de fazer política, porque, pô, eu não sou radialista, eu não tenho espaço para me divulgar, acho que eu faço um bom trabalho, mas o povo prefere um bom radialista competente, como era o Zambiase. Era um pouco de dor de cotovelo, claro, de quem perde a eleição. Mas a minha tentativa de me afastar não deu certo, porque eu era encontrado na rua e as pessoas diziam, ah, o senhor que é vereador, o senhor tem que fazer isso e aquilo. Eu não sou mais vereador. Não, o senhor está se esquivando. O senhor é vereador, sim. Eu já votei no senhor, como é que o senhor não é vereador? Então, ou então dizia que eu era deputado, etc e tal. Aí, quando tentou se organizar o meu grande partido que eu tive, o Partido da Frente Liberal, esse eu organizei, ajudei a organizar aqui no Rio Grande do Sul, quando nós estávamos em um período muito duro para a história do partido, que foi naquele período em que o Collor foi cassado com o presidente da República e o PFL não tinha como esconder, tinha feito parte do governo dele, pagava junto o pecado. Então, naquela ocasião, nós se vinha aqui, reconstituiu o partido de Equipe do Alec. E a forma que nós tínhamos encontrado no primeiro momento, era de candidatar o ex-governador Jair Soares à Prefeitura de Porto Alegre. Ele, em princípio, tinha aceito. Depois recorreu dizendo não, não posso ser candidato a prefeito. Aí, ele foi convencido a ser candidato a vereador e condicionou que concorreria se tivesse algumas pessoas que ele nominou, inclusive a mim, como candidato a vereança. E eu concorri, ele se elegeu, fiquei de primeiro suplente. Dois anos depois, ele se elegeu deputado federal e eu retomei o mandato de vereador. E de lá para cá, eu tive uma pequena interrupção, o período que eu tive na Assembleia, mas no resto, eu tenho sido. Não vou dizer naquela casa, porque começou... O meu primeiro mandato foi no edifício, chamado Edifício Novo da Prefeitura, que ali é ao lado do mercado, que em janeiro, 31 de janeiro, de 73 assumiu o primeiro mandato. Já, no meu retorno, já foi na Casa Nova, digamos assim, onde até hoje a Câmara de Vereadores se reúne durante 11 meses do ano com sessões deliberativas nas segundas e quartas-feiras, com uma sessão especial nas terças e a sessão especial na quinta, como é o dia de hoje. Está sendo feito lá, inclusive, uma homenagem à sessão comercial. E na terça-feira é o dia das comissões. Três comissões de manhã e três da tarde preparam os projetos para serem votados durante a semana. Vereador, o senhor falou bem isso, o acompanhamento do legislativo é no dia a dia, porque não só as grandes votações, mas também a rotina da Câmara de Vereadores é que faz acontecer a cidade. Mas uma pauta na qual o senhor se debruça com muita dedicação ao longo desse período todo é do plano diretor e especialmente das revisões em que ele acontece e agora a gente está na iminência de acontecer novamente uma revisão com data prevista de apresentação pelo Executivo até 2019. O senhor tem participado dessa nova discussão que, na verdade, ainda não iniciou, mas deve iniciar esse ano? Bom, em verdade, eu acho que desde 79, quando houve o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre, até então era só Plano Diretor, a expressão Desenvolvimento Urbano foi acrescentada naquela época por iniciativa do prefeito do Vilela, que constituiu uma grande comissão constituída de eminentes advogados e professores universitários, técnico geral, que elaboraram o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, já naquela ocasião fiz parte. 20 anos depois, em 99, aí eu fiz, não só fiz parte com, foi intensa a minha participação, foi presidente da comissão e mais tarde, cinco anos depois, quando dá revisão do Foro Relator Temático, do principal tema, que é a parte de regulação do solo urbano, e tenho comigo mesmo que esse ano ainda voltarei a atuar mais intensamente nesse sentido. E eu tenho durante esse período todo, mesmo, a vigência do atual Plano Diretor com as transformações que a mudança de 99 ocorreu, e mesmo para a visão de 2009, mesmo com isso eu não deixo de ter atuação esporádica sobre determinados temas com os quais eu sou comprometido. Eu tenho uma visão de desenvolvimento urbano que conflita com correntes muito fortes. A principal fonte do conflito é que diferentemente da grande maioria dos debatedores sobre o assunto, eu acho que Porto Alegre podia ser um pouco mais alta do que efetivamente ela é. Desde que a sua altura dos seus prédios fosse inserida dentro de um contexto urbanístico bem elaborado de cujo grande exemplo que eu me orgulho muito de ter participado na sua formatação é lá o Parque Germânia, onde o solo urbano para as edificações em si é ocupado em 15% e o restante é área verde, é área de circulação, é parque, é reserva natural privativa, enfim, é área não ocupada com a construção. Então, o temor do paliteiro que todos fazem eu acho que quando concebido da forma como foi lá no Parque Germânia é o meu ideal de cidade. E para não dizer que eu só penso a cidade para os ricos é um pouco mais distante dali, lá na Protásio Alves quase na Mulher Elias nós temos aquilo que era chamado do Plano 100 acho que foi o não vou dar o nome da empresa que desenvolveu para não pensar que eu estava fazendo comercial aqui. Que lá também os prédios guardam determinada distância entre si e tem inserido dentro do conjunto as pessoas que passam por ali não enxergam porque é um declive também um parque muito bem usado muito bem utilizado pela população. Vereador. ainda dentro dessa esteira plano diretor revisão do IPTU no final do ano passado a Câmara Municipal rejeitou o aumento do IPTU em Porto Alegre por 25 votos a 10 somamos também uma abstenção que foi justamente a do senhor por que ocorreu isso e lhe pergunto até o segundo semestre deste ano o Executivo vai encaminhar novamente um projeto semelhante para revisar o valor do IPTU em Porto Alegre como o senhor vai se portar referente a essa matéria o Lucas a tua pergunta é maravilhosa porque me permite que eu publicamente confesse uma disposição que eu tenho e que não tenho por que negar primeiro eu não apoiei a candidatura do Marquesan para a prefeitura nem no primeiro nem no segundo turno primeiro eu tive compromisso com a candidatura que não se consolidou do Lorenzoni e quando nós não tivemos condição de levar avante a candidatura dele eu me somei a vários outros partidos que apoiaram a candidatura do Melo e fui um dos que empugnei por ela tanto no primeiro como no segundo turno então eu tenho com relação ao Marquesan esse tipo de liberdade acho que ele se elegeu em função de um desejo de mudança que o eleitorado brasileiro de forma geral tinha no país e da qual ele foi beneficiário e eu saldei inclusive depois a vitória do Marquesan porque faz uns 20 anos que eu cometi uma ousadia no Rio Grande do Sul quando assumi claramente na condição de centro-direita porque no Rio Grande do Sul a palavra de ordem a moda era ser de esquerda o máximo que se conseguia era centro-esquerda o resto era pecado a direita era reacionária contrária às aspirações populares esse era o discurso da época então eu disse que a candidatura do Marquesan que eu não apoiei me deu uma grande alegria no sentido de que na ocasião você dizia que Porto Alegre era rossia era vermelha que aqui alguém para ser prefeito tinha que ser de esquerda ou fingir que era de esquerda e eu nunca fingi que eu fosse de esquerda com o Marquesan então houve essa quebra do tabu você elegeu pelo seu passado político pelo seu progenitor ele era o centro-direita o Brasil inteiro notificou esse fato até alguns órgãos de imprensa internacional então eu passei a ter um problema olha quebrar um tabu bom eu vou procurar eu que sempre procurei ajudar os prefeitos com mais razão vou procurar ajudar o o doutor Nelson Marquesan aí nos e nesse sentido eu reconheço nele algumas propostas absolutamente corretas que infelizmente são mal encaminhadas pelo Legislativo eu não vou ser falso modesto e dizer que no projeto que tu está se referindo do IPTU do IPTU revisão da planta de valores tá eu tive uma atração forte inclusive eu tinha uma emenda que eu explico logo a seguir que foi derrotada por um voto de diferença e que eu acho que mudou o curso da da história que gerou essa derrota do governo a passância é que havia uma quantidade de pessoas consideráveis dentro da Câmara a grande maioria posso dizer que até a totalidade reconheciam que o a necessidade como eu reconheço até hoje de ser revisada a planta de valores uma revisão absoluta faz quase 30 anos que não ocorre mas os próprios técnicos da prefeitura nos mostravam que essa revisão precisia ser bem entendida porque na sua aplicação ela poderia ensejar em alguns casos uma majoração tributária excessiva tipo assim em alguns casos a revisão ensejaria mil por cento de de consequência da revisão do tributo e apesar de que eu acho que isso seria de certa forma se caminhar para um tipo de justiça fiscal eu também entendo que se por omissão do executivo por omissão do legislativo por omissão da classe política por 27 anos não se revisou não pode agora em 27 dias a gente querer revisar tudo que foi feito então briguei no sentido de estabelecer uma base um limite para as consequências que o prefeito no seu projeto já admitindo isso estabelecia que seria 30% no primeiro ano e que o ex-presidente da câmara o vereador Cássio Trojildo fez uma boa emenda e passou em 20% e eu fiz uma sub-emenda da emendadeira passando para 10% aí os caras acharam olha está sendo oportunista você quer ganhar protagonismo agora não não é isso 10% no momento atual dessas cidades desse estado desse país é uma loucura 20% é o dobro de 10% então essa emenda fixava sub-emenda fixava 10% em que eu perdi por um voto e quero confessar não vou dizer que seja uma fraqueza minha foi um ato natural eu que estava trabalhando no sentido da aprovação com emendas do projeto fiquei desmotivado a partir daquele momento e desmobilizado como eu mesmo falei especialmente para o vice-prefeito que acompanhava de perto a discussão eu digo olha ele perguntou tu vai ficar contra nós contra nós eu não vou contra vocês eu não vou porque não tem porque até porque ainda tem outras emendas procurei ainda ajudar mas eu não tinha como chegar dizer para os que estavam radicalmente contrários a qualquer tipo de mudança que eles deveriam ser tolerantes nesse sentido e não sei já que a coisa acontecesse da forma como sonhou o prefeito que pudesse acontecer então esta razão eu fui um pouco longo nisso porque quis explicar com detalhe esta lagrisão porque eu me abstivo e de uma maneira sucinta agora no próximo texto que será enviado até o segundo semestre por parte da prefeitura como é que o senhor vai se portar no processo todo tem alguns fatos que eu me dobrei por exemplo ao chamado imposto progressivo que eu sempre fui contrário a esse fato em várias oportunidades quando o governo era do Partido dos Trabalhadores eu comandei a resistência para que isso não ocorresse porque eu acho que essa progressividade comete uma grave injustiça porque ela bitributa determinados imóveis porque em verdade o tributo já é progressivo por natureza quem tem um prédio de maior valor paga mais imposto para quem tem um prédio de menor valor desestimula as pessoas melhorar os seus prédios porque vão mudar de fácil viram pecador mas isso a progressividade é um hoje é uma concorrência nacional então aqui em Porto Alegre um argumento pesou muito forte para mim é que o imposto aqui em Porto Alegre passava pela progressividade é pela espécie de regressividade porque a alíquota que hoje é de 0,85 para todos os imóveis do regressão de Porto Alegre passavam no máximo de 0,80 em alguns casos sendo até de 0,20 isso aqui atenuava esse detalhe e que pese eu disse para o Marques isso é um discurso da esquerda para aparicar os papizinhos para ganhar mais votos na eleição tu já ganhou a eleição faz a coisa certa agora ele tentou corrigir no novo projeto que mandou estabelecendo 0,8 para toda a cidade bom aí tem que estudar mais o problema porque uma coisa era refletir sobre as consequências quando era escalonado outra é agora olhar a coisa sozinha então a tua pergunta como é que eu encaro o novo projeto eu espero que nós saímos um novíssimo projeto essa é a minha proposta como não adianta se aprovar agora em fevereiro em março abril outubro ou novembro o efeito é um sol vai acontecer no próximo ano então dá para fazer uma grande composição eu tenho tentado convencer o Marques nesse sentido os caras dizem que eu sou da base do governo não, não eu sou aliado da base não tenho nenhum compromisso de fidelidade com a base do governo tenho vários equívocos aí que eu não concordo mas nas coisas que me parecem certa eu não tenho o direito de não apoiar o governo isso não é nem uma pró-gata eu não tenho o direito de não apoiar porque não apoiar o governo naquilo que eu acho que ele está certo é ser contrário ao interesse da cidade e isso não vai ser um 78 que eu vou mudar minha posição ainda sobre o prefeito Marquesan o senhor reiterou aqui mais de uma vez que não o apoiou nem no primeiro turno nem no segundo turno mas passada a eleição vereador como é que o senhor avalia a gestão do prefeito à frente da capital e especialmente a relação dele com a câmara de vereadores muito tumultuado muito tumultuado extremamente tumultuado o Marquesan entendeu que como ele teve essa grande maioria que eu digo mais uma vez não foi ele que conquistou foram os oito que perderam porque ele era mudança ele achou que as propostas dele eram corretas que eles encaminhariam para a câmara e que a sociedade toda ia lá invadir a câmara de vereadores e pedir aprovação isso não aconteceu nem vai acontecer porque os grandes apoiadores do Marquesan são aquelas pessoas dedicadas ao trabalho tem que cuidar das suas empresas etc e tal não fazem essa militância então ele fez choque com alguns segmentos da sociedade de Porto Valegres extremamente politizados que o maior exemplo é o servidor público com algumas propostas muitas das quais eu até concordo mas que a forma com que tem que executar não pode ser mais uma vez eu falei o seguinte tem algumas coisas que é um erro mas é um erro consolidado ao longo do tempo através de leis que foram votadas e o servidor não tem nem a culpa de ter acreditado na lei então algumas vontades que ele tem assegurado há muito tempo e que adquirir por força da lei ele tem no mínimo que ser respeitada proporcionalmente se alguém tem um benefício por 30 anos e se aposenta com 35 anos mas tem que ter lá sei lá 80 85% desse garantido então sendo o mais objetivo possível acho que tem faltado habilidade para que o prefeito realize um bom trabalho com as boas ideias que ele tem aliás o governo quando se iniciou parecia que era um discurso contra os políticos e isso pegou muito mal porque bem da verdade eu acho que a Câmara de Vereadores não é nada perfeito até porque ela representa segmentos diferentes da população e isso é muito bom que existe os órgãos desativos não tem que ser um lugar de unanimidade tem que ser um lugar do discenso não é do consenso é do discenso porque no debate do discenso é que pode sair a razoabilidade e eu não acredito que ninguém da esquerda ou da direita ou do centro seja de posição qualquer seja portador da virtude de ter todas as verdades do seu lado não existe isso eu as vezes só tenho incoerência mas tu é um cara que tem cara com o direito e está aceitando isso que é proposta das esquerdas e eu digo e diabo a esquerda acertou desse lado então eu vou ter que ficar com ela que não adianta nada certo vereador eu vou lhe pedir licença o Frente a Frente faz um breve intervalo nós já voltamos estamos de volta com o Frente a Frente que hoje conversa com o vereador Reginaldo Pujol também participam do programa os jornalistas Lucas Rivas Rafael Dreyer e Bruna Subtitz Lucas vereador Reginaldo Pujol contextualizando o senhor já foi vereador por nove oportunidades já passou pela Assembleia Legislativa o senhor está com quase 80 anos esse é o seu final mandato ou o senhor vai buscar uma reeleição? Olha, em princípio não em princípio não pelo menos o meu horizonte hoje não é concorrer a mais uma eleição eu vou chego na próxima eleição de vereador com mais de 80 anos acho que aprendi cedo lá em Quaraí onde eu nasci que o artista tem que saber o momento que ele tem que sair do palco então eu acho que estou me esforçando muito para fazer um bom mandato que pode ser o último e acredita que essa nova leva aí de vereadores que hoje estão na Câmara Municipal representam então o que a cidade precisa de um parlamentar representando a população e tudo mais pelo que o senhor já acompanhou nesses mais de 40 anos de vida pública olha contrariando a opinião dos meus amigos acho que sim acho que precisa haver uma renovação e que o povo sempre acerta mesmo quando erra porque o erro de hoje pode virar um acerto de amanhã e como é que é a sua relação com esses vereadores mais jovens o senhor está já no nono mandato lá tem gente que o senhor com todo respeito viu nascer que já é seu colega lá na Câmara como é que é a sua relação com esses vereadores mais jovens nessa legislatura não tem um caso específico mas em outra legislatura eu sei gente que eu me lembraram que ele era um menino quando eu fiz a primeira campanha que me mostraram fotografia eles segurando uma propaganda a minha e eu fiquei muito feliz com isso eu quero dizer o seguinte os jovens que hoje compõem a Câmara de Vereadores no começo ficaram um pouco cestrosos comigo para quem achava esse velho vai querer nos enrolar aqui eu fiz um esforço grande para demonstrar para eles que eu aprendi fazendo e que eles também tinham que aprender fazendo porque um dia eu tinha 33 anos de idade e surpreendi a cidade nunca tinha concorrido a nada me energiei para o vereador e lá eu encontrei pessoas que tinham 70 anos 60 e tantos etc e tal e tive um grande mestre lá que era um homem de idade já o doutor Aberver é que eu aprendi muita coisa com ele e a primeira coisa que eu acho que eu aprendi com ele é que a gente tem que retirar as barreiras do relacionamento interpessoal sob pena da gente comprometer com algum digamos assim paradoxo que não são verdadeiros eu agorizada não eu tenho me relacionado bem com ele e alguns tem me surpreendido demais até tem muito bom mas muito bom ligeiro vereador o senhor defende então essa renovação dessas caras novas no parlamento mas nas últimas eleições gerais em 2014 nós brasileiros nós elegemos o congresso mais conservador desde a ditadura militar na câmara municipal houve uma renovação de apenas 40% dos vereadores como é que a gente pode equalizar essa conta o eleitorado ainda defende tu acha pouco 40% cara lhe pergunto acho que 40% é um bom número e é mais ou menos isso que acontece e essa história de que a câmara se renovou e ficou mais conservadora será que os conservadores melhoraram na sua posição ficaram mais competentes do que isso será que o momento político brasileiro cansou da esquerda e resolveu guinar para a direita tem que considerar tudo isso então o congresso brasileiro de hoje é muito estigmatizado mas eu me lembro muito que antes de 64 o congresso era muito estigmatizado também que mais tarde já na nova república o próprio Lula dizia que era o grande líder da oposição a grande esperança da nação brasileira do movimento proletário que no que tinha cem ladrões só voltava de babá porque os cem ladrões tem então esse negócio de generalizar eu conheço alguns deputados hoje do Liga do Sul que eu acho excelentes deputados muitos deles com um defeitinho que eu acho que é comum de todos os gaúchos que eu chamo apego à querença os gaúchos vão terça-feira para Brasília e voltam na quinta porque tem que olhar da sua base aqui deputado que não vai nas bases acaba não se arrelegiando e isso aqui é um problema cultural do Liga do Sul que eu acho ruim porque na na sexta no sábado no domingo no segundo lá em Brasília você resolve mais coisas do que nos três, quatro dias que eles ficam resolvendo os caras não tem o que fazer no fim de semana então costura algumas coisas sobre essa sua possível saída da vida pública significa sair também dos debates públicos não não eu nunca disse que eu ia sair da vida pública eu não tenho no meu radar ideia de novas eleições mas não quer dizer que eu vá lavar as mãos não pelo contrário aliás essa é a minha preocupação e como é que pretende continuar de preparar uma saída que seja a saída do mandato eletivo mas não a saída da vida pública eu quero ser responsável até o momento em que a minha vida a minha cabeça me permitiu que seja só quando chegar na senilidade aí é melhor não atrapalhar os outros certo e Porto Alegre tem essa possibilidade através dos vários conselhos municipais né e por muito tempo já consolidado aqui o próprio orçamento participativo que é um espaço de debate entre a população poder público entidades representativas de diversos setores acredita que esses possam ser os canais que o senhor venha utilizar para seguir participando da vida pública Bruno eu acho que aí tu me dá razão de eu fazer uma afirmação acho que o político portador de mandato eletivo é muito injustiçado todo mundo debita para eles a grande maioria das coisas ruins que ocorrem no país no estado e no município quando em verdade político não é só quem é eleito político é todos nós vocês são políticos aliás às vezes eu digo até para chocar mesmo diz que a diferença que o aristócrata já tratou é que o homem é um animal político quer dizer se deixar de ser político vão ser animal o seu vínculo o que que vão ser então fazer político eu acho que não precisa ter necessariamente mandato eletivo inclusive nos períodos que eu fiquei sem mandato eletivo mesmo com a dor de cotovelo que eu estava do insucesso eleitoral do fenômeno zambiás não me impediu que eu fosse dirigente partidário que eu procurasse auxiliar candidatos etc eu estava era convencido que eu não era o preferido do povo e acho que até hoje a grande maioria eu já tive a oportunidade de ser o segundo mais votado em Porto Alegre mas o meu eleitorado vem caindo ao longo do tempo pela razão muito simples os meus melhores campos eleitorais subiram foram para o céu tenho certeza que foram para o céu todos os dias muito boas muito dignas devem ter sido bem recebidos lá em cima vereador saindo um pouquinho da esfera da cidade 2018 a gente tem eleições para o governo do estado seu partido não indica um candidato próprio desde 1986 já aqui no Rio Grande do Sul como é que o senhor avalia esse ano o PFL no seu primeiro grande momento se organizou e lançou o candidato ao governador do estado Carlos Alberto Querelli fizemos uma enorme votação uma enorme votação do Querelli que nós desejamos muito nos dá alegria por dois três dias no Correio dos Tempos a gente verifica que o que mais deve perseguir o partido político é ter representação nas casas legislativas e que aqui no Rio Grande do Sul o PMDB e o hoje partido progressista com muita habilidade se transformaram em herdeiro do maniqueísmo eleitoral e o PDT ficou com um pouco de um lado ficou com um pouco do outro lado e por esse estado inteiro tu vai em quase todos os municípios do Rio Grande do Sul em todos e vai observar que não tem aqui não tem PDT ali não tem PFL ali não tem mas sempre tem progressista ex-arena MDB PMDB ex-MDB então nós não temos uma estrutura tão radicada no estado os maiores números de prefeitos do Rio Grande do Sul são do PPR e em segundo lugar são do PMDB então o partido tem cumprido alguns deveres históricos que poucos observam e que não nos fazem justiça por exemplo na penúltima eleição nós elegemos nós apoiamos o candidato do PDT Vieira da Cunha e tínhamos um objetivo muito claro nisso nós confiamos no Vieira como um homem de centro-esquerda e nós vimos que o PDT se não tivesse ele como candidato ia acabar apoiando o Tarso Gelo da reeleição então nós tiramos usando a expressão popular tiramos o PDT do colo do PT e o Vieira cumpriu bem essa tarefa e depois foi decisivo na eleição do Sartori do segundo turno quando assumiu a candidatura com muita vemença com muito vigor então apesar de a gente saber que ter candidato a eleição majoritária é indiscutívelmente a melhor maneira de se fortalecer os partidos a gente vive essas dificuldades eu tenho tentado passar para os companheiros que a gente tinha que fazer um projeto de longo prazo de ir gradualmente crescendo mas o pessoal em política é pragmático ele quer ganhar logo ali quando ele sente que o partido não ganha a maioria é migra vão para outros onde serão bem acolhidos eu te diria hoje o seguinte sem favor nenhum deve ter na semana legislativa formaria uma das maiores bancadas o número de ex-integrantes do PFL que hoje são deputados pelos vários partidos que lá se colocaram homens de grande qualidade pessoal que eu lamento muito que tenham saído do partido como é o caso do Vestifal e hoje secretário da saúde que foi perfilista até o momento em que sentiu que a região não tinha condição de eleger um deputado e o PP cooptou ele e elegeu o deputado pela primeira vez aí ele tocou para frente o democrata então carece de uma organização aqui no estado de uma reorganização até para manter esses nomes esses quadros no partido ou atrair novas lideranças hoje hoje tem mais uma dificuldade hoje pelo rigor das exposições legais os partidos são extremamente dependentes do fundo partidário e o nós não fugimos da regra dos outros eu tenho certeza que o nosso partido vai se empenhar muito mais na eleição da Bahia do que do Rio Grande do Sul porque lá há uma possibilidade muito forte não diria inevitável porque em política tudo pode mudar mas muito provavelmente o governador não-governador da Bahia se chama Antônio Carlos Magalhães Neto atual prefeito de de Salvador com índice de aprovação eleitoral muito grande releito com em primeiro turno com 60 e tantos por cento da votação de Salvador vereador ainda falando sobre esses mecanismos do cenário político neste mês o Tribunal Superior Eleitoral ele publicou uma resolução que autoriza o autofinanciamento que passa a vigorar esse ano lembrando que nas eleições passadas houve o fim do financiamento privado para as campanhas o que o senhor acha dessa decisão do TSA? Eu acho isso que tudo que está acontecendo aí um absurdo para não dizer uma safadeza inclusive é um retrocesso muito grande se proibiu que as empresas contribuiu-se com as candidaturas isso é um retrocesso 20 anos atrás o empresário o cidadão podia contribuir e o valor da contribuição dele ele deduzia da base tributável para o prefeito do imposto de renda hoje as pessoas querem até esconder que são contribuintes e aí tem uma razão prática eu vou dizer eu vou contar uma historinha aqui para vocês verdadeiro na última eleição não podia ter candidatura em empresa eu apelei para alguns amigos meus eu sempre concorrei às eleições com apoio financeiro dos meus amigos se não tivesse apoio eu não seria candidato porque eu não formei recursos da vida para auto realizar a minha campanha como querem estabelecer agora a privilégio do rico de pagar a campanha mas eu estou dizendo na usa a campanha um amigo meu me procurou e me disse que ia me dar um valor para mim ser candidato tá eu disse tá bom me dão os dados eu vou fazer o recibo eleitoral eu disse não, não não quero eu disse não, não porque não não quero não quero não quero me incomodar ah, tá bom porque tu tem a tua atividade então tá então vou dar o recibo no nome da tua mulher disse não, essa é pior ainda disse mas como assim essa é minha amiga foi minha companheira de faculdade etc minha cabo eleitoral etc só não te contei o seguinte faz um tempo atrás ela me pediu para mim finançar uma viagem dos nossos filhos a Disney eu disse que estava sem recursos não podia financiar se aparecer a notícia agora que eu estou dando dinheiro para te fazer campanha política eu vou perder a minha representação dentro de casa então é muito complicado isso essa história de que que não pode ter dinheiro sujo no negócio eu quero dizer com toda a santeza eu enquanto foi possível eu fui apoiado por pessoas físicas pessoas jurídicas tudo de forma muito transparente não vou citar empresas aqui porque nessa altura até nem sei se ajudo citar as empresas porque passou a ser entendido que as empresas apoiavam os candidatos porque tinham algum interesse como se ter interesse na vida fosse um pecado como se política não fosse administração de interesse o que o que um quer o que o outro não quer etc tem que trabalhar para resolver aquele assunto estou longo para responder a tua pergunta mas fico na síntese é uma safadeza é uma critinícia não tem explicação que o Supremo desde essa gaita que vai para lá e que vai para cá acho que eles querem esconder o problema da moradia então jogaram para isso mas isso vem no bojo da reforma política ou reforma eleitoral aprovada no ano passado e esse foi um tema que acabou tendo bastante discussão e veto por parte do presidente acabou voltando para a Câmara e aprovado então acho que foi regrado agora pelo TSE mas outras também mudanças vem acontecendo de eleição para eleição na verdade a mudança ela é muito frequente e essa como o senhor disse acaba beneficiando então quem os mais ricos isso acaba excluindo uma parcela da população da vida pública da vida política eu vou dizer o seguinte acho que que a Câmara de Vereadores não teria hoje alguns vereadores que lá tem de forma nenhuma porque bom começa que eu não seria vereador eu não tenho dinheiro para pagar minha campanha na última eleição eu tive quase 100 contribuintes com valores estabelecidos num limite que a justiça eleitoral estabelecia foi a eleição mais cara não faltou dinheiro eu tive que votar 5 mil reais mas aí fiz até controlando o princípio porque hoje é o seguinte que tu gastar para te promover a ti mesmo ou tu tem valia ou tem razão tem proposta que justifique as pessoas te apoiarem ou tu não deve ser candidato eu não vou citar nome mas tu que conhece bem lá a Câmara de Vereadores sabe lá que tem pessoas de origem bem modesta etc e tal pela própria atividade que desenvolve que jamais teriam como finanção a campanha política vereador eu queria aproveitar só quero dizer o seguinte eu quero dizer para os candidatos bem abonados que tenham cuidado na seleção porque eu acho que na seleção alguém aparecer com campanha muito luxuosa muito gostosa vai despertar dúvida no eleitor será que isso não é sobra do mensalão será que isso não é sobra não tem dinheiro da Petrobras por aí da Odebrecht disso daquele outro então tem que ter cuidado e acho que alguns candidatos daqui não só vereador como deputado tem abusado mesmo do dinheiro e agora abre esse frango quem tem vai lá e gasta eu ia perguntar vou aproveitar que o senhor tem 50 anos de vida pública como o senhor vem comentando ao longo do programa e o senhor conhece tanto muito bem o legislativo quanto o executivo então gostaria que o senhor fizesse uma análise mais ou menos da situação não do executivo de Porto Alegre mas do executivo de uma maneira geral dos executivos municipais principalmente em função das mudanças que aconteceram depois da constituinte e vou além ainda o parlamento o legislativo ele perdeu o seu protagonismo ou não olha que é o seguinte a pergunta acabou tendo duas pontas primeiro os municípios sofrem essa farsa que é a Federação Brasileira com essa concentração de recursos em Brasília do ir e vir isso o dinheiro do imposto aqui vai para Brasília para depois voltar a maioria cai no caminho cai no pé de alguém então o município sofre desse negócio e a tua pergunta sobre o fortalecimento ou não do parlamento do parlamento o parlamento hoje os membros dos parlamentares não o parlamento enquanto instituição os parlamentares estão extremamente desgastados porque aí Lucas não é nenhuma reclamação mas é uma constatação a mídia brasileira especialmente aquela que detém o maior número de ouvintes pela tipo de programação que apresenta a mídia brasileira tem castigado em demasia os políticos com voto e amenizado a situação dos políticos sem voto se tu fizer um levantamento de todo esse rolo esse saque enorme que foi feito nos cofres públicos tu vai observar que a grande maioria dos recursos não foram levados para políticos fazer campanha eleitoral foram levados para o exterior é verdade que muitos dirigiam a Petrobras etc eram apadreados de determinados candidatos e retribuíam com parte desses valores porque a grande maioria como você viu com quem está retornando aí de fora na sua sala de delação premiada que não é pouco dinheiro que está sendo devolvido e pode crescer se está devolvendo tudo isso é porque outro tanto deve ter sobrado por aí para continuar aproveitando livremente essa situação vocês me permitem que eu faça eu dê uma opinião aqui eu acho que no fundo dessa roubalheira toda que tem no Brasil tem um problema muito sério que é o tamanho do Estado brasileiro é muito grande hoje é difícil alguém sobreviver não tendo algum tipo de ligação com o Estado o Estado o que eu quero dizer município Estado-membro e União vocês participam de emissoras de rádio de jornais etc e tal que vão conversar se não tiver suporte da publicidade de a maioria das empresas estatais que são os maiores anuncios hoje vão sucumbir porque a economia brasileira está muito estatizada procure ver um jornal como o Jornal do Comércio o Jornal do Comércio tem uma prática muito boa há muito tempo ele se especializou em fazer publicações oficiais processões legais necessárias etc que é mais uma consequência da estatização às vezes tu gasta mais em divulgando os atos que tu faz que propriamente na propaganda do produto que tu representa então não é que eu seja adepto do Estado mínimo eu sou adepto do Estado necessário acho que não tem razão o governo fazer uma série de coisas que ele se ativou a privada poderia fazer com resultado financeiro para o governo maior do que quando ele faz mas isso careceria também de uma maior fiscalização que paga o imposto para o governo a novidade isso depende também de uma maior acompanhamento por parte dos órgãos públicos o próprio legislativo para saber se está se cumprindo então a função seja do órgão público a função que ele tem feito ou se passar para a iniciativa privada se a iniciativa privada de fato tem cumprido aquilo a que ela se presta não simplesmente passar as atribuições mas sim que tenham cumprimento dessas funções até eu acho o seguinte quando do governo Antônio Brito eu fui durante o período mesmo do conselho político do governo porque com o deputado Bonon que era o presidente do partido fazendo parte do governo ele não podia ser do conselho político também então eu era indicado e lá eu cansei de advertir o seguinte olha não vão privatizar por privatizar eu até acho que deve ser privatizar algumas coisas para estatizar outras tantas onde abrir campos de atividade econômica que o particular sozinho não vai fazer aí nessa da infraestrutura é muito forte isso então botaram um monte de dinheiro fora desse Brasil ao invés de ter melhorado a transmissão de energia elétrica a mudança da matriz energética brasileira muitos precariamente iniciados com a energia eólica aqui no Rio Grande do Sul mas muito longe do que poderia ser então se criou muita empresa no Brasil e aí tem razão para dar emprego para a companheira vereadora Reginaldo Puzol muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente nosso tempo esgotou agradeço também muito a presença dos colegas de bancada claro como sempre agradeço muito sua audiência boa noite até a próxima Tchau Obrigado.